Olá pessoal, vamos falar sobre as tampas e as vedações das caixas de esgoto Crona. Em 2020, a Crona lançou a Caixa de Gordura e a Caixa de Inspeção de Esgoto, que possui uma tampa e um porta-tampa com muito mais tecnologia da matéria-prima à fabricação, que eu vou mostrar para vocês agora. Fabricada em PVC rígido, resistente a ataques químicos, a tampa é reforçada, resiste até 650 kg de peso, seguindo as indicações de instalação da Crona. Duplo sistema de fixação, trava plástica e parafuso em inox, anel de vedação em borracha, que deve ser instalado na canaleta da tampa e não no corpo do produto, o formato da tampa é quadrado, o que facilita a instalação de pisos cerâmicos. Com todas essas vantagens, fica muito mais fácil escolher o produto certo para a sua obra, não é? Então, ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos nossos comentários. Fique bem informado, siga a Crona nas redes sociais e não se esqueça, confiança, qualidade e segurança é com a Crona. Quem questiona, usa a Crona.